E agora vamos ajudar as mulheres e também o que é que vamos fazer a orientar a sua saúde feminina desde a adolescência até a menopausa, através de conselhos úteis de alimentação e não só, na companhia da Naturopata Diana Patrício, mais uma vez aqui connosco. Que coisa linda, aqui toda elegante, só para se fazer raiva, só para dizer assim, que eu possa. Olá, Dianinha, linda. Prazer imenso ter-te aqui novamente mais um livro. Prazer é meu. Tu não paras. Não. Como é que é? Isto dá tempo para tudo. Parar é morrer, não é? Muito bem, Diana. Tem que continuar. Então, já viu? Então, sim, senhora. Vamos então agora falar desta vez de saúde feminina. Porquê é que tu achaste importante falar agora deste tema para todas as mulheres? Achei importante porque da minha experiência prática, da experiência que eu tenho com as pacientes, eu percebo que a mulher ainda tem pouca consciência acerca de como é que funciona o corpo dela. E isso retira um bocadinho o poder que a mulher pode ter também em melhorar a sua própria saúde, não é? Porque se nós não sabemos como é que funciona o nosso corpo, também não sabemos como é que podemos fazer para melhorar a saúde do corpo e da mente e tudo mais. Portanto, achei que era importante dar aqui mais conhecimento e mais poder à mulher, nesse sentido. E tu debruçaste nas diferentes fases da vida da mulher, não é? Mas tu debruçaste, sobretudo no período da menopausa, no período menstrual. Do ciclo menstrual. Do ciclo menstrual. Falamos um pouco sobre isso. Sim, passamos uma grande parte da vida a ter ciclos menstruais, não é? Então eu achei que era muito importante falar sobre isso porque eles condicionam a nossa saúde e a nossa forma de estar. E portanto, explico muito o que é que é o ciclo menstrual e quais são as diferentes fases. Porque as mulheres realmente, a maioria delas, não têm essa consciência e essa informação de forma mais detalhada. E então, basicamente, o ciclo menstrual divide-se em três fases. Portanto, começa com a fase folicular. A fase folicular começa com o primeiro dia da menstruação. Depois a menstruação pode durar, dependendo das mulheres, nem todas têm ciclos iguais, mas no ciclo de 28 dias durará uns 4, 5 dias. Depois continuamos com a fase folicular, que ocupa mais ou menos as duas primeiras semanas do ciclo, até chegarmos à ovulação. Depois a ovulação dura mais ou menos 24 horas, portanto é um dia, num dia que ocorre a ovulação. E passamos para a fase seguinte, que é a fase lútea. Esta é a fase mais desafiante e não é por acaso, não é à toa, que a maioria das mulheres senta algumas alterações nesta fase, que é a segunda fase do ciclo. Principalmente, assim, uma semana antes da menstruação. É quando costuma haver aqueles sintomas como alterações de humor, retenção de líquidos. Tendência para maior apetite, apetite por doces. É uma fase que os homens que estão aqui a vermos, com certeza, lá em casa, conhecem bem as mulheres também. A mulher fica mais irritada, não para nada, aquelas coisas assim, não é? Sim, às vezes não sabem muito bem porque é que isso acontece e por isso este livro também pode ser lido por homens, porque ajuda a compreender melhor as mulheres. Muito bem. E quais são, e nas diferentes fases, há hábitos alimentares diferentes que podem ajudar. Podes-nos explicar em cada fase o que é que devemos fazer? Pronto, no início do ciclo, na fase folicular, quando estamos a menstruar, é natural que haja uma tendência para uma fadiga maior, porque os nossos níveis de estrogênio e de prostitutas estão muito baixinhos. Por outro lado, temos uma hemorragia, não é? Não podemos desconsiderar isso. E é importante incluir alimentos ricos em ferro, por exemplo, beterraba, todas as folhas verdes, de forma geral, os bio-vivos de ervilha, de que eu também falo no livro, porque são muito ricos em ferro. Mas fala-lhe, os bio-vivos, eu achei assim, foi a primeira vez que eu vi esse conceito, porque bio-vivo é nós consumirmos o vegetal desde a segunda semana em que é plantado até às quatro semanas, não é? Sim, bio-vivos é uma marca registrada do João Henriques, ele criou os bio-vivos em Portugal, criou esta marca, e basicamente ele comercializa três tipos de bio-vivos, como ele chama, que são os bio-vivos de ervilha, erva-trigo e os de girassol. E basicamente o vegetal é consumido entre a segunda e a quarta semana desde que foi cultivado, ou seja, nós levamos os vasinhos para casa, e um dia depois posso trazer para ver. Atrás, para explicar. É um vasinho com a planta viva, com o vegetal viva, e que nós cortamos imediatamente antes de consumir, ou seja, estamos a consumir algo que é nutricionalmente muito rico, mas que também está a ser acabadinho de cortar, portanto, há algo ainda vivo mesmo, não é? Como o nome indica. E eles têm essa riqueza nutricional, cada um com a sua particularidade, e são alimentos que eu considero muito valiosos para a nossa saúde. Mas diz uma coisa, então bio-vivo é uma coisa que a gente apanha e come? É como se fosse um germinado, não é germinado, porque é numa fase mais avançada de cultivo, ou seja, portanto, a semente germina, e passado umas duas semanas já está, já tem a folhinha, já está... E nós comemos isso? E nós comemos, cortamos e comemos. Os girassólios de ervilha podemos adicionar às saladas, ou podem ser a nossa salada, sem ter outras folhas, só aquelas. A erva-trigo é utilizada mais em sumos, portanto... Ah, daí tu dizeres que a gente pode ter em vasinhos em casa? Sim, podemos ter em vasinhos em casa. Então, também estou a explicar isso tudo, porque assim, a ver nós percebemos melhor. E agora, portanto, na primeira fase seriam a utilização desses bio-vivos que diziam muito bem? Sim, bio-vivos, alimentos ricos em ferro, magnésio e zinco. Com coisas com ferro, não é? Sim, ferro, magnésio e zinco, muito para as dores menstruais também. Exemplos, dois ou três de coisas? As sementes, por exemplo, as sementes de abóbora, a linhaça, que nós temos aqui, também já vamos falar sobre ela. Que está aqui. Sim, as castanhas do Brasil, também muito ricas em magnésio. É muito importante o magnésio e o zinco. A primeira fase fazer isso? Sim, o gengibre e a curcuma, que também ajudam muito nas dores menstruais. E depois, quando passamos aqui para o fim da primeira fase, que é a fase folicular ainda, os nossos níveis de estrogênio estão a aumentar e nós estamos a caminho da ovulação. Sim. Então, nessa fase, é importante incluir sempre alimentos que tenham muitas vitaminas e minerais antioxidantes, até para dar ali um apoio ao nosso corpo para entrar na nossa ovulação, porque nós precisamos de vitalidade e de energia na fase ovulatória. Portanto, na ovulação mantemos tudo isso. E depois, quando entramos aqui na fase lútea, é que começam a haver mais complicações. E aí devemos fazer o quê? Nós aqui temos mais resistência à insulina. Portanto, doces nem pensar. Hidratos de carbono moderar muito ou até iluminar. Enquanto que na primeira fase nós podemos consumir alguns hidratos de carbono porque temos alguma sensibilidade à insulina e isso não vai fazer com que acumulemos gordurinhas, na segunda fase já temos que ter mais cuidado. E aqui o cuidado é aumentar a quantidade de proteína e de fibra para nos sentirmos mais saciadas e não termos tanta vontade de consumir os tais hidratos de carbono, que são os cereais, a batata, por exemplo. E depois, aqui na segunda fase, também alimentos ricos em triptofano, que é o precursor de uma hormona que nós temos, ou um neurotransmissor que é a serotonina, que é um neurotransmissor da sensação de bem-estar, de prazer. É muito importante. E como nós entramos numa fase de maior ansiedade, maior tensão nervosa, é importante incluir esses alimentos, que são as amêndoas, o magnésio, os ovos... O magnésio não, as amêndoas, a aveia, os ovos... Muito bem. Já lá em casa estão a gostar muito de te ouvir, com certeza tem a sensação. E agora o que nos trazes aqui, conta-me lá. Estas aqui é o repolho. Isto aqui é aquela couve que a gente chama couve-boi? Couve-coração de boi, sim. Couve-coração de boi, então pronto. Sim, esta é mais pequenina, às vezes... O que é que vais preparar? Vou preparar chucrute. Chucrute, muito bem. O que é chucrute? O chucrute. E para que é que serve? Tem chucrute e tem outra coisa, também é o chucrute e é... Sim, é combucha. Combucha. Ora, eu bem sabia que eram duas coisas, não me lembrava do nome. Então vamos agora ao chucrute. O chucrute e a combucha são dois alimentos probióticos, ou seja, eles são fermentados. Muito bem. A combucha é uma cultura de bactérias, um dia eu posso trazer também, ela tem assim um aspecto gelatinoso e a combucha é uma bebida que se prepara com essa cultura de bactérias. Mas agora vamos aqui... Aqui vamos ao chucrute, que é preparado com esta couve. O chucrute parece uma coisa estrangeira, é estrangeiro isso? Sim, é, é estrangeiro. É dos países do Norte. É daqueles que comem muitos fermentados. Sim, países nórdicos, exatamente. Nós vamos tirar aqui as folhas da couve, isto é fácil de preparar. Nós não vamos conseguir preparar até ao fim, porque isto requer aqui algum espaço e não há tempo. Mas basicamente... Então limpa-se a couve, já se lembeu que se limpa a couve. Sim, vou tirar aqui mais esta folha. Muito bem. Pois vai, para aqui mais outra folha. E depois vamos cortar assim, há quem corte com o ralador, depois para cortar mais fininho há quem corte com o ralador. Nós aqui vamos fazer com uma faca, vamos tirar esta parte. Muito bem. Pronto. E depois corta-se assim, muito fininho. E corta como se fosse caldinho verde. Exatamente. Como se está a fazer caldo verde. Sim, exatamente. A Dona Maria imagina que vai fazer um caldo verde e passa a sua família. A Dona Maria vai fazer chucrute, atenção, que é uma coisa chique, uma coisa moderna. Então vamos lá. Isto é muito importante. Fininho, muito bem. Para a nossa microbiota intestinal, que tem uma relação depois também a nível mais endócrino. Há muita coisa que se passa no nosso intestino e é importante ter uma boa saúde intestinal. E tudo o que é fermentado faz muito bem, não é? Sim, sim, exatamente. Faz muito bem. Nós em Portugal não comemos muitos fermentados, as pessoas não têm esse hábito. Pois não, não têm esse hábito. Não têm esse hábito. Nós podemos usar probióticos também em cápsula, mas esta é uma forma natural de preparar. Pronto, ia dizer lá para casa que é assim. Nós temos dois cérebros. Agora a ciência considera assim, dois cérebros. Que é o cérebro da nossa cabecita e o nosso intestino. Exatamente. Que é muito importante estarmos ali todos afinadinhos com os dois cérebros. Pois é, pois é. Então vamos lá. Vamos pôr aqui a tal da couve do boi do coração. Seria, para uma couve inteira, maior do que esta, quatro colheres de chá de sal. Mas aqui vamos utilizar um bocadinho menos, assim mais ou menos uma. Portanto, e vamos espalhar aqui o sal e depois vamos ter que amassar isto. Ai, vai amassar com as mãos. É, vai ter que ser amassajado a couve. Portanto, esta parte demora um bocadinho de tempo. Muito bem. E o sal vai fazer com que os sucos da couve saiam. Mas mesmo lá, temos que amassar até ficar assim uma papa? Sim. Até não podemos amassar com outra coisa qualquer para ser mais rápido? Não, não convém. Não é possível, não é possível. Não, tem que ser assim. É, tem que ser assim. Ah, muito bem. Eu já estou a avisar. A senhora pode ter essa dúvida também que eu tenho. Sim. E já viu, não, tem que ser. Tem mesmo, tem quanto. É. Pronto, enquanto está a ver o programa da Maria Helena, vai amassando a couve. E a couve vai murchando, os sucos vão saindo. Olha, vai ficando e vai ficando mesmo. É, os sucos vão saindo. Que cheiro, vai mesmo. E depois, é claro, nós não vamos ter tempo aqui para fazer tudo, mas vai haver aqui muito líquido que sai da couve e depois nós vamos colocar a couve toda num frasco de vidro. Com o líquido. O líquido põe-se no fim. Ah. Portanto, estamos pondo a couve e vamos condensando. Ela tem que ficar muito compacta no frasco de vidro. E no final colocamos o líquido por cima. Ou seja, a couve tem que ficar submersa completamente e não podem ficar espacinhos com ar entre a couve. Ah, ok. E depois vamos tapar esse frasco de vidro com um lencinho de papel. E deixamos a fermentar. No verão, quando a temperatura está mais elevada, podemos deixar durante dois dias a fermentar. No inverno, está mais frio, vai demorar mais tempo. Vamos deixar uns quatro, cinco dias. E então, a gente, quando aquilo fermenta, devemos ver uma espuminha por cima. Sim, sim, sim. E depois, como é que a gente faz? Depois não faz nada. Depois deixa esses dias a fermentar e guarda no frigorífico. Dá para conservar durante quatro semanas e depois vai consumindo. Pode ir tirando a couve para misturar com a salada. Uma colherzinha? Sim, pode ir tirando com uma colherzinha. E põe-te-a na salada? E adiciona na salada ou mesmo no prato, juntamente com o resto da refeição. É para comer assim cru, não se coze? É para comer assim cru, não, não. Ah, está bem, está bem. Isto é cru, isto fermenta com estes sucos da couve. Fermenta, pois fica diferente. Como pode perceber ela, é começar a perder o líquido. Já está sim, senhora. Muito bem. Só para finalizar, diga lá para casa porquê que é importante e o que é que nos ajuda? O que é que nos ajuda? Ajuda, todos os produtos fermentados, a combusta e o sucruto, têm os lactobacilos, que são as bactérias boas que habitam no nosso intestino. Ou seja, é como se fizéssemos uma recolonização das nossas bactérias boas, da nossa microbiota. E a microbiota tem inúmeras funções na nossa saúde. Nomeadamente, e como estava a dizer, o intestino é o segundo cérebro. Enquanto que antes nós pensávamos que a serotonina, a dopamina e outros neurotransmissores importantes para o nosso bem-estar eram produzidos no cérebro, hoje nós já sabemos que a maior parte deles são produzidos no intestino em grande quantidade. Portanto, para nos sentirmos bem, para termos saúde, temos que ter um intestino saudável. Tem que ter um intestino saudável, isso é fundamental. Muito bem, descansar, dormir bem, alimentar-se bem. São tudo conselhos que estão no teu livro e que as pessoas devem seguir, não é? Sim, sim. Devem seguir. Muito bem. Agora colocaria ali. Não temos mais tempo, agradeço-te muito por ter estado aqui. Obrigada. Nós estamos a fazer o teu chucrute. Eu vou fazer, prometo, vou fazer chucrute já hoje. Se tiver alguma dúvida, devia. Pronto, obrigada. Vou fazer chucrute, vou começar a tomar o chucrute e depois mostro nas redes sociais. Eu vou fazer chucrute e a tomar chucrute para você ver que a Maria Helena está linda e maravilhosa. Porque faz estas coisas todas. Aprende com estas. Ouça os conselhos destes excelentes profissionais, principalmente aqui da nossa querida hoje, da nossa querida Diana Patrício. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, Maria Helena. Muito sucesso com o teu livro. Obrigada. Já sabe, você em casa não pode perder aqui o livro. Saúde Feminina. Porque tem muitas coisas que eu não sabia. Hoje eu aprendi. Eu aprendo coisas. Vocês ensinam-me cada coisa. Eu fiquei... Você sabia... Oh, Dona Maria, sente-se lá que eu vou lhe dar uma notícia porque eu também fiquei sentadinha porque se não ficasse sentada, pronto. Você sabia que agora esta malta jovem toma pílulas para no teu período? E esta, hein? Pois vem falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. Exatamente. Numa próxima. Fica combinado. Obrigada. Nem se me passava pela entravadinha. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.